E aí Fala... Porra, que bicho trouxa do carai, véi. O bagulho é doido, processo. Vá lá, é tio. Vamos começar aqui, pode começar aqui? Valeu, valeu, valeu. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aqui o like. Não, não. Ô, paizão, tem como mudar de personagem, não? Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá não. Porra, mano. Cala a boca aí, carai. Deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho aí, mano. Já entra no Discord, mano. Eu vou dar um soco em um ainda, véi. Mano, a gente tá nesse jogo de terror. Eu não sei o que que é. Devoar, dever, sei lá, alguma coisa assim. Então vambora, mano. Eu não sei como é que joga isso. A gente vai se virar aqui dentro. É de terror, mano. É de terror. Falaram que queria jogo de terror, eu não vou jogar todo terror. Vambora. Vai, vambora, vambora. Duvão de trouxa. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai dar pronta logo, moleque. Olha isso aí, ó. Esperando o início do jogo. Isso vai dar ruim, mano. Eita, porra, já começou? Ih, na Califórnia. Queimando sob o sol de verão. Nossa, tô jogando de noite isso aqui, vai dar ruim, véi. Ana Puerta. Ana Puerta, líder do culto local dos observadores de Azazel, está sumida há semanas. Após sua sucessão em 2004, Ana ficou obcecada com a idade do sumanar não sei o que. Durante dois anos, Ana experimentou com rituais encontrados em textos antigos enquanto procurava uma maneira de convocar o demônio da cabra. Eita, porra. O grupo está preocupado que ela conseguirá alcançar seu objetivo, mas com consequências terríveis. Aí que vai entrar nós, mano. Como um dos seus seguidores mais confiáveis, você decidiu ir até a casa de Ana para descobrir o que ou quem deu errado. Por quê? Por que que eu vou aí? Eu nem quero ir aí, porra. Que jogo de idiota, mano. Tem um monte de três idiotas junto comigo. Você acha que isso aqui vai dar ruim? Ué, por que eu não vejo vocês? Toma. Liga a lanterna com essa. Meu Deus, mano. Caralho, mano. Ô mano, ô mano. Como vai dar ruim, tá, véi. Ah, o Lima brilha. Estou cagando. Ô mano, tô com medo, véi. Na moral, mano. Ah não, ele é idoso, ele é idoso. Caralho, você quer dar Jesus, mano. Tá porra, véi. Ô mano, vambora, vambora, vambora. Ô Moisés, guia-nos para o caminho da luz. Como é que anda aqui, mano? Tô com medo, mano. Tá muito escuro, véi. Mira aí, vai. Ô mano, vambora, o bagulho é novo. Ô mano, eu tô com medo. Tá, vocês viram ali, mano. A mulher tá com... É, mano, mas eu tô com medo. A gente tem que... Tá ligado? Parece que ela tentou... Ó, calma aí, ô... Pra frente. Vamos olhar aqui tudo, mano. Porra. Que isso, mano. Não tem condição isso, não. Vamos olhar aqui, vamos olhar os matos aqui, mano. Pera aí, caralho. Para de ser animal, porra, né? É RP de porco aqui não, caralho. Vambora. Qual é? Qual é? Ó, tem um troço pegando fogo lá embaixo, hein, mano. Ah, deixa ele pra trás, deixa ele pra trás, mano. Tá metendo louco. É fogo, caralho. Ih, não dá pra passar aqui não, velho. O que é isso? O que é isso, mano? Ixi, eu tô perdidão aqui nesses matos do caralho, velho. Eu acho que você tem que ir nessa grade aí, mano. Abre a porta aí. É obrigado a vir aqui, mano? Cadê o idiota, mano? Só tem meus três, tá? Ué, mano, não é obrigado no bagulho, não. Pera aí, deixa eu mexer. Eu tenho artimanha no bagulho. Pera aí, deixa eu mexer. Pô, mano, eu tô com medo, mano. Cadê? Vai? Tira lá. Eita, porra, a antena ficou contra com, mano. Que que é isso, mano? Sua antena ficou azul. Então. Ih, tem como aí, mano? Como é que a gente entra? Eu não faço ideia, mano. Ó, não três passos, hein? Ó, não dá três passos o que tá falando, ó. Ah, mas tá falando não três passos. Aí, ó, o Limi tá tentando pular o bagulho. Isso, Limi, vai. Vai, vai, vai. Aí, ó. Aê, porra. Até que enfim, velho. Até que você usa hack, porra, aí. Porra, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, olha só. Não foi fácil juntar as cabras para o ritual. Ainda bem que eu tinha bastante daquela droga do feno. De feno, né? Estou começando a me perguntar se foi uma boa ideia fazer isso sozinha. Nathan sempre me disse que eu deveria estar com o meu povo quando a hora chegasse. Me sinto estranha. Minha pele parece estar queimada. Queimando, né? Então, tipo assim, a mulher fez um ritual sozinha aqui, mano. Tá ligado? Tipo assim, a gente tem que ir atrás, cara. Então não tem como errar. Vamos lá, vamos lá. Tá sozinha. Aqui, 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 ó. Peguei aqui, ó. Peguei aqui, ó. Não sei o que que é não, tio. Peguei. Aqui, 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 ó. Peguei um troço de leite aqui. Acho que é Lady Vaca isso aqui. Peraí, peraí. Escuta um barulho. Escuta um barulho dentro da casa. Para, para, para. Ó, mano. Tô com medo, mano. É sério, mano. É sério. Calma aí, porra. Eu tô com medo, velho. Pega ali, pega Lady Vaca aí. Pega Lady Vaca. Vai, vai. Pega Lady Vaca. Ó, e essa porta? Vem essa porta, tio. Ô, que barulho é esse, mano? Que isso, mano? Para de falar, porra. Pode abrir a porta? Parece de chave, né? É, abre aí. Vai forçando, mano. Força, força. Vai para a esquerda aí, porra. Para de ficar na minha frente. Caralho, mano. Porra, mano. Poxa, mano. Tem um barulho dentro de casa aqui, velho. Tem não? Aqui tem uma janela, tem uma janela. Não dá para entrar, não? Força, força a janela. Ô, mano. Tem uma vela ali, velho. Olha a vela ali. Ô, Lima. Para de andar sozinho. Caralho, velho. Que jogo escuro do caralho, velho. É, oi. O Lima está procurando a chave, mano? Ô, mano. Vocês vão deixar eu passar? Como é que é o negócio? Tem um bagulho aqui, ó. Tem um bagulho ali, na direita. Sai, porra. Que? Aqui, 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 aqui. Tem que pegar a fena aí também, ó. Sei lá, mano. Você pega o feno ou você pega o lindinho? É. O feno está com a droga que ela falou, mano. O feno tem droga, mano. O bagulho é mandioca, meu cu. Eu estou com a tela. Olha por essa janela aí, irmão. Eita, porra. Eita, cachorro, isso. Cadê, mano? Eu só ouvi. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. O que, ô, paisão caralho? Você não vai assustar. Ei, porra. A gente é adulto, cara. Vambora, porra. Eu sou cagado, mano. Eu sou cagado, mano. Deve ter alguma coisa aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. A chama, a chama, a chama. Aqui é entrada, aqui é entrada. Ai, aí está aberto, mano. Eu vou, eu vou. Eu vou. É um sacrifício pelo blanco. Vamos ver. Tem coisa aqui, ó. Eu vou pelo clã, Zé. Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Pega o leitinho ali. Vai lá, vai lá. Sai da minha frente, caralho. Esse papo todo aí, mano. Esse papo. Ó, está aberto aqui, mano. Eu vou levar o feno, mano. Está aberto, mas não tem como. Está aberto, porra. Sai, porra. Zé, tem um beismo aqui, mano. Tem um beismo. Porão. Porão ali, ó. Aonde? Aqui, ó. A direita aí. Desce e vai para a esquerda. Tá. Aqui, aqui, aqui. Porão, porão. Vai lá. Tenta abrir, tenta abrir. Vai na frente aí. Vai lá, garoto. Não, tranca, tranca. Porra. Ô, 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 Tonhão. Tem um bode com a cara do capeta, mano. Cadê? Cadê? Ih, é o bode que ela fez um negócio ritual, velho. Por que que você vai abrir essa porra? Você é doido, animal? Não vai abrir não, caralho. Você é doido? É um monte de filhotes de demônio, velho. A gente precisa da chave. A gente precisa da chave, porra. Um monte de filhotes do capeta aqui, velho. Mano, a gente está aqui há maior tempão. Não sabe nem entrar na casa, velho. Não é, mano. Vamos procurar a chave na floresta então, mano. O que é isso, velho? Vamos para a floresta. Vamos para a floresta procurar a chave. Porra, chave e floresta, mano. Faz nem sentido. Em mim é do céu. Não anda sozinho não, caralho. Por que aquilo ali? Por que isso ali? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, mano? Ai, meu Deus do céu. Nós estamos no lugar aqui, velho. Nós não tinha que estar aqui não, velho. Aqui não é o negócio do ritual, velho. Vem do céu. Vamos sair daqui, mano. Ó, mano. Já me pediu. Para não, hein? Ó, achei outra carta. Outra carta. Ó, sabe o que tem que fazer? O que tem que ser? Ó, isso é o que nós observadores sempre sonhamos. Está quase na hora de sacrificar as cabras. Eu preciso ser a pessoa sacrificá-los. Ah, tá. Então é tipo assim. Ela vai vim sacrificar aquelas porcaria ali que a gente viu. Envolva qualquer pessoa. Agora quebraria a minha ligação com Israel. Tá. Entendi. É o seguinte. Não entendi porra nenhuma. Vamos embora, mano. Vamos embora. Vamos embora. Preciso de chave, velho. Sai da frente, animal. Só fica me travando. Pô, mano. Eu peguei a chave aí. Pera aí. Você pegou a chave? Pera aí. Você está falando que você tem que matar a cabra. Ele pegou a chave. Ele pegou a chave. Vem. Mas pera aí, pô. Você vai matar a cabra? Eu não. Ela vai matar. Ele tem que pegar as cabras e tacar dentro do balde aí. Ai. Quis jogar a cabra no balde o quê? Bora, bora, bora. E aí? Pegou a chave para quê, pô? Meu Deus, mano. Isso deve ser a chave das cabras, não? Ah, meu Deus do céu. É, tem que soltar as cabras para ela quebrar o vidro da casa. Vai lá soltar as cabras para quebrar o vidro da casa. Deve ser isso, velho. E aí a gente vai passar pelo vidro. Ah, isso aí é coisa de idiota. Meu Deus do céu, mas que jogo de idiota. O que eu vim gravar isso, velho? Vai ficar isso aí, mano. Não quero nem saber, não. Calma, calma. Vai ficar... Que incêndio. Vai, abre. Eita! Eita, porra! Pega o feno! Pega o feno! Pega o feno! Eita! Eita! Foi, foi, foi! Ela quebrou, quebrou! Falei que ia quebrar? Vambora, vambora, vambora. Oh, mano, eu tô com medo, mano. Eu tô com medo, velho. Ah, não, mano. Vambora, vai. Aí, agora já era, tio. Agora entramos. Vambora! 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 Pelo amor de Deus, mano. Para de travar o desdrama! Eu não vou, não. Imagina a gente no service, mano. Que porra disso é essa? Aqui tem mais escrituras aqui, Moisés. Deixa ele ler. Ele deve conhecer a letra, mano. Vê lá. Tem um monte de chave, mano. Aqui é uma chave. Ó, chave, chave. Peguei, peguei porão. Chave do porão. Então é aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem que abrir aqui, mano. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, Tonho. Eu tenho mais coisa aqui. Lê aí, mano. Tem que ler. Alguém lê aí, tio. Consigo ouvir a voz de Azazel em minha mente. Senti sua raiva em minhas veias. Sinto que estou perdendo o controle. Não entendo. Não consigo parar de falar essas palavras estranhas. Conforme eu falo, os seguidores estão enchendo a minha volta. Pronto. Vambora. Acho que dá pra abrir essa porta aqui. Vem cá. Deu não. Acho que é pra subir. É pra subir. É russo. Russo. É que ele é russo, entendeu, mano? Aquilo dali é russo. Aqui tem um bagulho. Ah, não. Daqui que a gente vê. Ó, sinuquinha. Tem nada aqui na sinuca? Tem sinuquinha? Vamos subir. Cadê? Mano, como você agachou, mano? Você agachou joelho pra isso, pô. Eita, merda. Eita porra! Olha isso aqui, mano! Azazel. Caralho! Olha essa faca, mano! Que doido, velho! Vai, 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 vai! Caralho! Tem três facas aqui, velho! Azazel, vai chegar aí, mano! Os caras estão todos presos na porta aqui. Tudo presos na porta. Não consegue passar aqui. Que que é isso? Jogaram faca em você? Caralho! Nossa, que massa, mano! Tem três facão aqui já, velho! Eles jogaram faca em você, mano? Nada, nada. Tava aqui já. Meu Deus, Moisés! É interessante essas facas aqui, velho! Maneiro as facas aqui, velho! Vamos embora, mano! Eu sou o último! Vambora! Vambora! Vai lá, vai lá, Moisés! Tu já viveu mais que nós, velho! Vai na frente, tio! Ô, mano! Meu Deus do céu! Peraí, peraí! Peraí! Meu Deus! Tem capeta ali, mano! Opa, opa! Tem capeta ali, tem capeta ali! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Ó, eu vejo muito sobrenatural, velho! Isso é presença de espírito, mano! Peraí, moleque burro! Sai, 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 sai! Calma, calma! Tem escada! Tem escada! Vem cá! Vem cá ver a cara dessa filha da porra! Vem o carai, porra! Vem pra cá logo, tio! Vem o carai que eu vou ficar ali! Sobe, sobe! Sobe, tio! Sobe, tio! Sobe, sobe! Não abre! Não abre! Não abre! Deu ruim! Deu ruim demais aqui! Não, não deu não! Que isso! Eu caí aqui fora da casa, mano! Eu tô fora da casa! Que que aconteceu, mano? Eu caí da casa, velho! Mano, que que aconteceu, velho? Eu caí da casa, porra! Eu tô jogando da casa! Como que isso aconteceu? Pela parede! Ó, agora é sério! Eu tenho a péssima e a má notícia! A péssima é que a gente tem que chegar perto dela! Ah, velho! Meu Deus! A má é que a porta não abre! Calma, calma! Eu tenho chave! Talvez... É só falando chave aí! Você tem chave? Tem! Vai na frente! Vai na frente! Vai na frente! Vai lá! Moisés! Vai Moisés! Que porra é aquela ali, mano? Apagou! 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 Eu não vejo nada! Não vejo nada! Que isso, velho! Eu tô com medo! Ela sumiu! Ela sumiu! Ela sumiu! Ela tá acabando! Eu tô com medo! A mulher foi embora, mano! Ela foi embora, mano! Ela foi embora, foi embora! Meu Deus, mano! Abriu! Abriu aqui! Abriu aqui! Abriu aqui! Abriu aqui! Tem que ser o Tonhão? Não tá indo, tá não? Tá não, tá não! Eu tô com medo, mano! Eu tô com medo mesmo! Cada um vai na frente uma vez, porra! Nossa! Que bagunça no jantar, mano! Pô! Casa de idiota, mano! Caralho! Tem alguma coisa em cima da larinha ali, Moisés! Que que é isso aqui? É uma chave, Moisés! Ó! Essa é a chave de Moisés, mano! Da arca! É o Reading Room! Reading Room! Reading Room! Que que é? A mulher tá aqui em cima! A mulher tá aqui em cima! Eita, porra! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Não vamos se separar, pô! Cadê a mulher? Cadê? Vem, animal! Vem pra cá! Aqui, ó! Abre ali, abre ali! Meu Deus do céu! A mulher tá ali em cima, Tonhão! Vai, moleque lixo do caralho! Para de ficar parado! Vamos! Vai! Você pegou a chave com a anta! Abre lá! Meu Deus do céu! A mulher tá vindo! Cadê? Olha a foto dela aí, mano! Ela era até agradável! Calma, calma, calma! Olha, imagina! É aqui, mano! Aqui é o bagulho! Tá ligado? Foda-se! Eu ia! Tem livro da pré-história aqui, cara! Ó, mano! Eu tô com medo, mano! Que com medo, mano! O bagulho é doido! Eu tô morrendo! Aqui as cabras dela, mano! A foto bonitinha das cabrinhas! Cadê? Cadê? Ô, não se separa, mano! Vamos junto no bagulho! Mano, a missão... A missão principal é matar essa mulher, não é? Pra interromper o ritual! É o medo, mano! Paizão, para de assustar, cara! A gente tem que interromper o ritual, mano! Vambora, velho! Para de ficar parando na minha frente! Eu sou bisgrama! Ué, para! Eu também, ô, cabra! Por que, inimigo? Eu não aguento mais, não! Não vou na minha frente, não! Chega! Tá bom! Eu vou, eu vou, eu vou! O bagulho é doido! Aqui! A planta aqui! A flor! Pegou, pega a flor! Que planta? Peguei a flor, mano! Sei lá! Que que era! Ih, carai! Calma aí, calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Tem uma folha aqui, ó! Mano, bora ficar girando! Tem uma folha de mandioca! Folha de mandioca! Vai fora! Tem folha de mandioca aí, mano! Ó, tá cheio de buraco de rato, mano! Tô vendo esses buracos aqui, a gente que ela deve passar! Vai, vai! Confira em você, vai! Então vambora! Então vambora! Se confia, eu tô aqui! Tô na vaia! Vai, vai, vai! Vai sempre na frente! Ih, aqui é o Terry, mano! Cuidado! Pera aí, pera aí! Vamos com calma! Ih, tem mais aqui, ó! Pra soltar! Mais cabra! Tem mais! Vai, vai! É o idiota lá que tem que soltar o Moisés! Vai, Moisés! Vai, Moisés! Solta! Você tem a chave! Eu não tenho chave! Eu não tenho chave, não! Poxa! Mano, tô vendo que tem muito leite de cabra na mano! O moleque gosta de leite, hein, mano! Essa mulher aí, caralho, velho! É pra se dar uma mamada, mano! É pra se dar uma mamada! Vai gostar de leite de cabra na cara do caralho, velho! A gente já passou aqui, demônio! Uma interrogação! Eles parecem ter medo da luz! Estou tentando pará-los, mas socorro! Me ajuda! Pronto, só isso! Ó, então a luz ajuda! Isso tem medo da luz, hein! Ó, tem uma chave aqui! Que que tem medo da luz, hein! Que que será que tem medo da luz, hein! Tem uma chave aqui, deixa eu pegar! Tem que pegar uma chave! Chave de brinquedos! É a sala de brinquedos, mano! Deixa eu sozinho não, velho! Vai, vai! Sala de brinquedos, vem que achando! Tá deixando eu sozinho, mano, no bagulho? Você não pega um negócio de médico ali, velho! Toca essa palha na mão! É, porque eu sei lá, mano! Tava falando com você não tem um bagulho diferenciado! Não é uma boa coisa não, né, velho! É porque eu não vou ficar aqui não, hein! Vambora, então! Ai, meu Deus! Ai, porra! O que? O que? O que? Não, não! Meu Deus, mano! Ai, abriu a porta aqui! É principal, tá? Ai, abriu, 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 abriu! Faz um abril! Ixi, tem cabrito! Deixa eu pegar, deixa eu pegar o bode cabritinho! Sai, sai, sai da frente! É aqui, neném! Eita, porra! Cheguei ele! Cheguei ele, mano! Não, joga o feno pra ele, mano! Joga o bagulho! Aqui, cabrito! Abre mais uma porta aí! Vocês não tá nos... Jogou o feno? Não! Ele tá aqui! Tá aqui no cantinho ali, ó! Tá ok! Aí, ó! Qual cena aqui, cabrito? Onde vem? Cabrito! Vem! Entra, entra! Tá onde? Ele tá entrando, tá entrando, tá entrando! Vai comer, vai comer! Meu Deus, ele é muito sinistro, mano! Vai comer, vai comer! Vai comer, vai comer! Aí, comeu! Tá comendo! Peguei, peguei, peguei! Pegou? Eita, porra! Pegou o bicho pro pescoço, véi! Peguei o bicho! Leva, leva, caboeira! Tem que levar lá, tem que levar lá! Eu não sei! Ah, lá no ritual? É! Ah, meu Deus! Peraí, deixa eu pegar essa música aqui! Meu amigo, você vai ter que levar lá no ritual, véi! Ah, mano! Como é que eu vou andar com esse bicho pela... Vão! Vão, bora! Vai, Moisés! Guia nóis! Aí, Moisés! Abre aqui, calma, calma, calma! Abre aqui, abre aqui! Caiu o outro, eu tô preso! Volta, volta! Tem uma porta aqui ainda! Abre ali, abre lá, vai lá! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus! Vai, vai, vai! Eu vou na frente! Eu tô com cabrito! Vai atacar quem tá com cabrito nunca! Vem, 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 vem! Eu vou levar pro ritual! Olha isso aí, mano! Pô, a gente não levou esse quadro aqui não, mano! Será que é pra levar só um mesmo? Eu quero ir embora! Eu tô segurando o cabrito da mulher na mão, mano! Ah, tio! Vai dar ruim isso aqui, hein! Por aqui, né? Vai dar ruim! Tem que levar lá no bagulho lá, menor! Vem, 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 vem! Coi, 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 coi! Onde que é o negócio do ritual? É pra cá! Eita porra! O que é isso? Capeta! Mata, mata, mata o capeta! O que é isso, Lima? Como é que liga essa luz, mano? O que é isso, Lima? Ligando! Ligando, velho! Ué, ligando? Vai, bota o bicho aí! Vai! Eu coloquei o cabrito aí, mano! Eita! Eita, caralho! Ih, tem que pegar mais nove! Isso, mano! Ai, meu Deus do céu! Nossa! Pega feno, filho! Pega feno! Alguém gritou! 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 Alguém gritou, mano! Bora, 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 bora! Abre a porta aí! Abre a porta, Moisés! Ah, botei aqui por baixo! Bosta! Olha o grito da mulher, Tonho! Ela tá bolada! Vambora, vambora! Eu tô indo, eu tô indo, mano! Vai, vai, vai! Vem, mãe! Meu Deus! Luz, 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 Luz! Luz, 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 Luz! Para de cor de costas! Corre! Você vai me matar, mano! Eu não tô conseguindo subir, mano! Vai, caralho! Pô, vai! Pegou alguém! Pegou alguém! Corre! Pegou alguém! Pegou alguém! Pegou alguém! Corre! Ajuda! Ajuda! Tá levando alguém! Tá levando quem? Eu não sei! Quem que tá aqui? Cadê ele? Meu Deus! Cadê o cara, mano? Ali! Achei! Achei! Sai! Sai! Calma! Sai da porta, moleque lixo! Espera! 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 Calma! Vai! 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 Tá de boa! Pode ir! Qualquer coisa eu saio correndo! Calma! Calma! Vai! Tem que ter um negócio de vida! Cadê o negócio de vida? Vai recuperar ele! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Vai! A hora vazou? Vem! Vai lá! Rápido! Vai é breve! Vem, vem! Ah! Monta essa experiência aí! Ah! Só temos um trabalho~! Ai! Vamos lá, vamos pegar mais cabos, tem que pegar mais, tem que pegar mais monte Ah, isso vai dar ruim demais, não vai conseguir, guys Certeza que a gente não vai conseguir Tá doido, mano, olha o susto que eu levei Esse corredor aqui tem que pegar, esse corredor É, esse é novo, esse é novo, tô ouvindo uma parada ali Ô gente, vocês não podem parar o bagulho, deixa eu ir Peguei a chave da cozinha, 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 vem, vem, vem Vê essa aqui, essa aqui Abrir, abrir Brinquedo, aqui, 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 eu vou jogar, vou jogar, calma, calma, vou jogar Toma, toma, toma Calma, calma, eu pego ele Agora você captura, Tonhão, agora você captura ele, vai Ih, peguei, peguei Vamos levar lá logo, mano Bora, bora levar, bora levar Vou levar logo, vou levar logo, vem, vem Pronto, pronto Tá queimou mais um Vambora, falta oito, mano Vambora, vambora Mano, a gente vai morrer, guys Fica aí, calma, não tá tão fácil Que isso? Que que é isso? Pera aí, Tonhão, pera aí, Tonhão, ela tá aí Ah, eu vou na frente, eu vou na frente, se ela me capturar, vocês mete um pouco nela Se ela te capturar, a gente vai te ajudar, vai Confia Meu Deus do céu, mano, eu tô cagando no bagulho Deixa eu ver esse aqui Meu Deus, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô queimando, tô queimando, tô queimando Quem é isso? Capeta? Mata, capeta Aí, boa, boa Morreu, morreu, tô Corre, morreu, corre, morreu Corre, corre, morreu Ajuda, 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 Tonhão Ajuda, 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 ajuda Que mulher desgramada, velho Porra, aí já era Olha os caras correndo atrás dela, olha os caras correndo atrás dela Tá, porra, socorro Nossa, me largou, velho Ai, socorro Faço não, mano, calma Calma, calma, ela tá doida Calva, limita Socorro, socorro, tem que ter kit médico Moisés vai te ajudar Aí, aí, Moisés Caralho, mano Caralho, velho Ela vai vir de novo, socorre, corre, corre, tio Corre, socorre, aproveita Corre, 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 corre Aproveita que ela tá aqui fora Vamos pegar mais, rápido Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, mano Amanhã vem correndo igual a louca pra cima de nós Porra, aqui, ó Deixa eu queimar o capeta Cadê vocês? Tem que ir lá em cima na cozinha, na cozinha Tem que abrir lá, velho Cozinha aqui embaixo, né, não? É aqui, é aqui, é aqui, é É aqui, ó, cozinha aqui, ó Abre aí, abre aí Aí Vou ficar na contenção Eita, porra, bicho Queima, queima, demônio Beleza, deixa eu pegar esse aqui Ah, cabra, 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 cabra Pega o outro, outro cara pega Cada um pega um Porque aí abre conquista do bagulho Abre conquista Ah, o idiota vem de jogar Nossa, Moisés é um animal, velho Ô Moisés, espera ele pegar Espera ele pegar e você cata ele É, tá hipnotizado Ô, paizão, você vai cagar na lata aí, paizão Sai daí Olha isso aí, mano Pegou, pegou, pegou Vamos pegar logo mais um, mano Ficar só com um na mão, não, velho É, vamos pegar mais, mano O bagulho é doido Boa ideia, boa ideia Aqui tem uma chave Aqui tem uma chave Cadê? É a sala de TV, gente Sala de TV Aqui, aqui, ó Já abri aqui também Isso aí, Tonhão Vambora, vambora Caraca, que susto, porra Esse troço na minha frente aí Aí, ó, entra aí, entra aí Não é aqui de novo, não, mano A gente nunca teve aqui, não Já abri aqui, já, porra Não, já ouvi, não, já ouvi Ai, meu Deus, amanhã tá aqui Amanhã tá aqui Volta, volta, volta Porra, não dá não, não dá não Volta de esquerda aqui, 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 aqui Tonhão, ela vai atacar a gente, hein Sala de TV, cadê a sala de TV Vem, vem, vem O Moisés, o Moisés Sala de TV Sala de TV, vem O Moisés é sozinho Mas por que ele não veio pra cá? Eu não sei, mano Ah, ele tem 200 anos Que ele se vira, vamos, vai Olha a cabra, cabra, cabra Calma, calma Aí, ó Pega Olha a cabrinha Moisés, mano Pega o cabrito Boa, vambora, Tonhão, vambora Não vamos perder tempo, gente Ó, tem um Atari aqui, Tonhão Tem um Atari, mano É, mas deixa quieto Não quero jogar nesse momento, não Aqui, porta aqui Tem porta aqui, ó Aqui Abre, abre, abre Abre a porta, abre a porta Abre a porta, moleque lixo Eu não sei, não tem chave não, cabra Aí, ó Abri, abri Bora, bora, bora Cadê o trouxa do... Capeta, capeta Capeta Cadê o trouxa do Liminha, mano? Ah, mano Um por um Ah, jogaram os dois? Ué, mas o Liminha que pegou o outro, pô Ele não tá aqui com nós Achou o Liminha Olha o Liminha, olha o Liminha Ué, por que o meu não tá queimando? Não sei, eu falei que vocês bugou o bagulho Tá com leite, tá com leite Tá com leite Porra, tem que pegar o leite, calma aí Não é nessas tochas que tá em volta da gente, não Eee, eee Me dá aqui, burro Me dá aqui, o litro Vai rápido, gente, corre Vai logo, pãe Vai logo Pronto, aí, ó Ai, meu Deus do céu, né? Eita, porra Meu Deus, parece que ela tá vindo Mais leite, tem que jogar leite, leite Aqui na frente tem Aqui, 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 ó Vai Cata aí, cata aí É alguma coisa que tem que pegar Aí Vai Não, bicho animal mesmo É ele que tem que colocar, você não consegue Caralho, falta seis, hein Ó, não trava a porta, hein Deixa amanhã capturar nós não, hein Não trava a porta Você tá ficando igual um animal? Eu tô mostreifando pra ver se não tá bicho aqui Que bicho aqui, mano Eu já tô na frente, cara Essa capturar vai ser eu Primeiro trouxa aqui da vila Caralho, tu deu um dejavira aqui na minha Vai, 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 vai Eu não consigo descer Vai, vai Meu Deus do céu Vai pegar de novo não Meu Deus, ela saiu com alguém Ela pegou alguém Meu Deus, ajuda Meu Deus, ajuda eu Cadê eu? Não tô vendo vocês, meus amigos Aqui Para, para Vem, 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 vem Nossa senhora, essa vibe eu não quero de novo não Cara, deu mó dejavu, parecia que eu não tinha visto aquilo que a gente tava subindo aqui, velho Que bagulho doido é isso, velho Eu vou levar o ovo, mano Eu vou com a mão vazia Banheiro, ó Sala do banheiro Quem tem pai? Vai Banheiro aqui Eu não sei, deixa eu ver se eu tenho Tem alguém que tem com banheiro aí É o paizão Ela coisa tá tremendo aí Ai, meu Deus Ela tá aí fora da cabra Aí, ó Pega aí, pega aí a cabra Pega a cabra Ai, meu Deus Essa mulher tá cada vez mais nervosa com nós, mano Vambora, vambora, pegou a cabra Tem, Rose aí? Tem Rose aí? Não, vambora, vambora, vambora Vambora, gente Ela tá vindo pra cá Ela tá vindo pra cá, pô Ai, 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 ai Deixa a porta Vai, corre, Tonhão Deixa a porta, tu vixada Calma, calma A beijinha tá fora Calma, ela tá aqui fora O inimigo ficou sozinho lá, pô Mas ele correu, ele correu, ele correu Para de treinar o cabascai lá pro fundo Porra, onde que tá, mano? Vou abrir, vem, 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 vem Meu Deus, mano Vai, 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 Tonhol Cadê o liminha? Não sei, mano Vai, o Tonhol aí Fica junto É, só você vir, bota Vem, Tonhol, vem Tá dando ruim, tá dando ruim, tá dando ruim Tá acabando a luz Tá dando ruim O que que tá dando ruim? Ela tá chegando perto, a luz tá falhando Vai, vamos ter que descer, vamos descer Pô, você vai ficar assim dando ciclo aqui nessa porra, velho Ai, 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 meu Deus Corre, 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 bicho vindo Olha o bicho vindo Fechei na cara já, tio, é ruim Vou ficar vivo, mano Vou ficar vivo, cadê o liminha, mano Tem que ir atrás dele agora, velho Vou ficar atrás dele, vamos pegar ele, calma Cadê o liminha, cadê o liminha Tem que procurar, ai, ai, ali, o bicho ali Tem que queimar ele, calma, achei o liminha, calma Calma Agora pra me ajudar o liminha Eu preciso de um negócio de vida, velho Eu não tenho nenhum, velho Que legal, velho Ih, acabou a parada Acabou a parada, tio O bicho tá vindo Acabou o poder Do Ultravioleta Meu Deus do céu, velho Corre, corre, corre Corre, cadê o lima? Alô? Oi, idiota Cadê o outro? O que? Sei lá, ele foi pegado Pô, pegou eram os dois Mas tava lá embaixo, eu não vi mais Que isso? Ah, entregou a cabra Vamos embora lá Vou, vou, vou Ixi Tô com medo, não Aponta aí pra um, aponta aí Caraca, achei, mano Ih, acabou, acabou, mano Corre, bicho, corre, bicho Olha os caras lá, os caras tá ali Ih, tem um lá dentro da casa Dentro da casa, dentro da casa Nossa, tem que tentar pegar ele, vai Não vai, não, vai, não Ela tá vindo aqui, tá vindo aqui Vai não Puta, que pariu, velho Ué, mas ela tava atrás de mim, pô Ela tava em cima ali, mano Ninguém tem que ir Ela aí, ela aí Meu Deus, corre Corre, 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 corre Vocês vêm empurrar os seus demônios É, então Tinha aquele cabrito lá, mano Tinha aquele cabrito lá no sótão Então, tem que ir lá, mano Tem que ir lá, pegaram a chave Vamos embora, mano Aí, ó Vem seus cabritos desgramados Já soltei os cabritos, já soltei os cabritos Soltei os cabritos, tem que ir lá pegar o restante agora E agora, tem que capturar eles Eles saíram correndo ali Vamos lá, vamos pegar eles Ah tá, então a gente tem que dar um jeito Aqui tem um Vem cá, garotão Pega aí, vai Vai Vai, pega ele Ai, sou trouxa, vai Vai Caralho, ladrão, hein Peguei Vamos atrás de outro, vamos atrás de outro Tem outro feno? Tem, alguém tá com feno na mão aí Ai, meu Deus, o Lima Ai, meu Deus, ela vai me pegar de novo Meu Deus do céu Ah, meu Deus, de novo Que que deu, que que deu Socorro, socorro Socorro Cadê o trouxa? Socorro Cadê, cadê? Ele levou pra fora Tá lá fora, lá fora, lá fora É, vamos embora, bora, bora Desce, desce, desce Aí, ele tá aqui, ele tá aqui, ó Tá no sótão Vai, porra, sai da porta, moleque bando Tá no sótão, seu cabaço Caralho Mas dá pra descer por aqui, vem Meu Deus, ela tá ali Não tem condição Eu tô me fudendo essa porra Ela tá ali, ela tá ali Vamos ali, vamos lá levar a cabra Vamos lá, vou levar a cabra Pai, eu não quero mais não, pai Você tá louco, irmão Vou meter o pé, tio Vou meter o pé, levar essa cabra do caralho Eu perdi o meu lá em cima, pô Na hora que ela me capturou Ah, ela tá ali, ela tá ali Sobe, sobe, sobe Aí, aí, eu peguei, peguei, ó A cabra aí, peguei, a cabra aí Ah, ela tá nervosa Ah, não, você pega de novo, paizão Não vai não Ah, de novo Vai, paizão, fica pra trás Eu tô vazando Pega aí, pega aí, pega aí Tô vazando, já vou botar Meu Deus, sou no lugar errado Ô, o demônio aqui atrás Demônio, demônio Mata o demônio, seu animal Vambora, vambora Pegamos mais um aqui Pegamos mais um troço desse aqui Tá demorando, hein Mas sou trouxa Ele não quer pegar não? Não peguei já Eu acho que tá bugado Boa, boa, boa Vai lá, pode ir lá Eu consigo levar de boa Eu encontro vocês lá, mano Mano, o bagulho tá louco Pronto, pronto Vambora, vamos pegar mais Vamos, vamos Ela não tá vindo aí, né A voz, hein, o bagulho Tá doido aí, fio Ela tá perto, hein Será que a gente vai quiser? Ah, guys Ó, o demônio, ó Demônio, demônio Pegou fênor aqui? Aqui? Tá todo mundo Que isso, porra Quase morri com o raio, mano Bora, vamo bom Vamos aí Ah, não, paizão Deixa eu pra trás Ah, que Mano, tá ficando com mais demo, hein Pronto, pronto Tá aumentando, tá aumentando Vem aquela luz lá, mano Vem aquela luz fortuna lá Eu tô vendo Deve ser o trovão O raio Eu tô ouvindo, cabrito Peraí Tô ouvindo Na sala principal tem, mano Na sala principal Vem aqui Vamo lá, ali Aqui, aqui Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Aí pra frente Peraí, cadê? Aqui Vou pegar, vou pegar Vai Aí, ele vai indo Calma, calma Que ele vai Esse é oitavo, hein, mano Só falta mais dois, hein Pega, pega Eu acho que agora Com o bagulho Pega pro nosso lado Aí Vamos tentar pegar mais? Vamos tentar pegar mais? Vamos tentar pegar mais Vai, vamos tentar pegar mais Vai, vamos tentar pegar mais Ai, meu Deus Meu Deus do céu Corre, corre, corre Corre lá Corre lá com ele Corre lá com ele Vai, vai, vai Vai que eu salvo ele Vai, tu Vai com ele Queimar o bicho Vai queimar o bicho Moisés, demônio Aqui Calma, velho Eu tô do lado do cabrito Calma, você não tem noção do bagulho Calma, vamos Vamos todo mundo junto, mano Irmão, toda vez Cara de cabrito Aparece uma parada diferente, velho Eu tô morrendo Pega o cabrito, pega o cabrito Olha o cabrito, olha o cabrito Esse demônio tá vindo Acho que ela tá vindo aí, mano Ô, gente, o cabrito tá aqui em cima Mas não tem feno Peguei o feno Vai lá, queima lá Queima lá esse troço aí Ai, o bicho, o bicho Meu Deus do céu, velho Sai, sai correndo, velho Pegou o Rusk Pegou o Rusk Pegou o Rusk e não Eu vou te encher na cara dele Eu encher na cara dele Filho da puta Sai Ô, mano, sabe o que tu é, mano? Mano, por que que você voltou com essa cabra? Vamos voltar logo pra queimar isso aí Ô, mano, sabe o que tu é, mano? O quê, velho? Então, moleque, que lixo, mano Na moral, tu me tranca na porra De uma porra com a bicha mina atrás, mano Tem duas cabras aqui com nós já Tranquilo, eu tenho que pegar um leite Pegar leite, pega leite O bicho tá vindo aí, velho Vai, joga, 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 joga Joga, pega Pega, por que que você voltou? O animal Meu Deus, pega o Fennon Aí, aí, calma Ele tá doido, tá doido dessa porra, mano Pega ele ali, ali, ali Calma, calma, deixa ele comer Eu vou pegar ele, calma Tô acreditando que cês deixou lá, mano Cês são uns bando de trouxa Eu saí de dentro da casa pra fazer troca Tô de leite, leite, leite Cês são de leite, mano Cês tem que pegar o kit aqui Meu Deus Tá levado pelo pescoço, mano Para Capturou mais um Pegou, velho Levou pelo pescoço, velho A gente tá quase acabando, mano Tem que matar o bicho lá que eu pegui Mas, mano Tem que salvar, mano Sim, mano Mas falta só mais um, calma Vai, vai Mais um foco de nele Aqui, aqui, aqui O nosso amigo tá aqui perto Sim, mas não tem Cê não tem vida Ah, ela tá aqui Fecha na câmera Aqui, o cabrito Cabrito Mas não tem fim Pegou, pegou Tá, ele tá vindo Esse é o último Esse é o último Solta o fim no animal Foi mal, velho Foi mal Para de pegar o fim Amanhã levou o Lima lá pra fora Eu vi Amanhã levou o Moisés lá pra fora Aí, aí Pronto, pronto, pai Cadê? Mano, eu preciso de pegar um negócio Pra queimar o bicho, velho Não tem, mano Só tá eu sozinho Cadê, cadê? Meu Deus do céu, velho Esse demônio pegou outro Pegou outro Não tem negócio pra queimar, velho Peguei Peguei Que se dane, tio Se eu saio correndo Tô saindo correndo, tio Não tem o que fazer, mano Como é que eu vou ajustar esses caras, mano? Eu tenho que queimar, calma Cadê a porra do negócio aqui? Cadê? Mano, eu vou trazer a cabra Cadê? Tá perdidão lá Faz o que? Bora, bora Tá acabando, tá acabando, tio Só mais esse e mais um, mano Esse e mais um Esse e mais um Aí, queimou Não Só mais um, mano Mais um Aproveita o fogo Cadê esse animal, velho? Ah, não, velho Cadê a cabra, velho? Que tava na mão desse animal Ela pegou, mano Ah, falta só um, mano Oh, achei, achei Calma Peguei o negócio do leite Tá Vou deixar lá perto Depois eu pego o feno Calma, massa, mano Eu vou ter que salvar isso aqui, velho Calma, calma Vou correr e vou deixar lá perto pra queimar Aí eu pego o feno e trago o bicho pra cá, velho De jeito Não tem o que fazer Tá todo mundo caído, velho Todo mundo caído Não tem nem uma vida, mano Só tem eu vivo, boy Só tem eu, mano Olha lá E mais um, e mais um Falta só um Pega, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Meu Deus do céu, velho Pegou ele? Pegou ele, velho Meu Deus do céu Ah, não, mano A cabra ficou, velho Cadê a cabra? Cadê a cabra? Aqui, cabra Aqui, cabra Fudeu, amado Fudeu Não, calma, calma A gente vai ganhar A gente vai ganhar Pega a cabra, pega, pega Pega a garotinha Vai, vai, vai Vai rápido Vem, agora eu te levo Nossa, só tem eu vivo, velho É agora ou nunca, mano Eu nunca zerei esse jogo de terror na vida Por favor Só queimar esse bicho Vai, vai É só entregar É só entregar Vai Bota aí Pega isso aqui E queima Não Como? Eu queimei antes Eu queimei antes Mentira Isso é mentira Não, não, não Não, não, não Como que a gente perdeu? Mano, foi muito roubado Muito roubado Muito roubado Eu queimei Eu queimei ela Eu queimei Não Não aceito Não aceito, mano Ah, eu não aceito isso não, mano Eu não aceito, velho Eu queimei o último, velho Não, 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 velho Não, você é ladrona, mano Você é ladrona, tio Não, não, vem com essa não, velho Que eu não errei essa, velho Nunca mais joga esse jogo Nunca mais Não, não, não Se eu não zerei É mentira, velho Não, não Valeu Valeu, até o próximo jogo Valeu, falou, mano Não acredito mais em jogo terror não Ah, mano Não, não, não Não, 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 não Não, não, não